Aô pessoal, tô de volta agradecendo sempre primeiramente a Deus, segundo a vocês do outro lado com ele MC Xangai, a revelação de 2021, 2022 e assim vai, como eu tinha dito lá atrás, certo Xangai? Fala alguma coisa aí pra rapaziada, enquanto entra o flow da música pra vocês, diz aí Xangai Eu agradeço todo mundo que serve, pra eu curtir a música do Benem mano, mas aí pra vocês que acham que vocês não vão conseguir cantar E tipo, acho que não tem fé, sempre lembra de tentar de novo, se não tiver a vontade de tentar de novo, você nunca vai conseguir A conseguir nada, tá a palavra do Xangai aí pra vocês, coloquei o pitch que atenção é o pitch agora do programa do Benem O meu grau, aonde nós vai rimar, certo Xangai? Vou cantar um pouco da minha música que tá pra sair logo logo com o clipe no canal E nada mais, nada menos de chamar o Xangai pra participar Tudo é questão de opinião, é o nome da música que vai sair em cima desse pitch que eu falo Que a ilusão, é bem assim o refrão, né? O refrão ficou, como que fala mesmo é A ilusão foi achar felicidade no copo, a ilusão foi achar felicidade no copo Nessa trilha de espinhos só saí ferido e me perdi no labirinto Essa é a nova que vai sair ainda, mas vamos lá Xangai, vamos rimar em cima da outra Que é assim ó, sete em ponto, mais um dia se inicia Graças a Deus tá diferente a minha rotina, nas antigas eu já fui envolvido O crime fez parte de mim, mas eu nunca fiz parte disso De noite, noite em dia, madrugada era tensa, a saudade batia Só sei o que eu passei em cinco anos privado, andando menciba e não tendo resultado A vida é um jogo de bate ou apanha, hoje você perde, amanhã você... Levante a cabeça meu irmão, é, deixa a tristeza pra lá Fala um pouco aí, o meu amigo Xangai agora vai rimar, rimar aí Xangai Mais dias, 5 dias, todo dia, você sabe que eu faço minha rotina O bagulho é doido, sempre faço minha visão Vários menores caem no mundo da ilusão Eu agradeço todo mundo que não tá no copo E adoro por todo dia, todo dia na rotina Eu faço minha oração, pedi para essas crianças crescerem Muito fortalecido, cê tá ligado que o bagulho é bem doido, normal Hoje você ganha, amanhã você perde não Mas você sabe que o negócio é bem doidão Primeiramente agradeço o meu Deus no céu Quem sempre batalhou e sabe que eu sou fiel Mas você sabe que na sua raiz ninguém vai cortar Porque a gente é filho de Deus, todo mundo sabe Nada disso, nada muda, nunca mais vai mudar É, tá aí Xangai que não deixa pra trás Tá ligado que, como eu falei lá atrás, o novo e o velho Mas velho é, como se diz, velho é passado Que não existe nada velho não É novo, tamo aí, lutando para um bem maior Trazendo sempre novidade, como vocês viram Lá atrás não já tinha falado, né Xangai Saiu no canal o bailão, vai lá no bailão E deixa seu like lá, sai do Xangai Música nova do Xangai Tanto pedaço aí pra rapaziada já Ela lá, do bailão, ele esqueceu Eu vou lembrar porque eu sou fã dele, ele não sabia Pra começar vou me relatar e também me desabafar Ela é mais devagar, o bicho é devagar Mas a outra é mais devagar Mas ele tem mais doido que ele se bater Menino, a gente não fez nada, o meu outro disse Que a gente não pode levar a sua cidade Olha como é que nós gastei, olha como é que nós vai Pegar a cada empresa, pegando felicidade Tendo produtividade pra fazer tudo virar Pago minha mão, vou dar uma coma, meu senhor Depois eu vou realizar Todo mundo me critica Ele nem sabe de nada Não sabe da vida do que eu passei O que era minha farra A minha farra era ficar em casa Comendo bem tranquilo, assistindo uma série bem legal Mas ele sabe o que passar lá fora Às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde É questão de opinião Só que não, não cai na visão O bagulho é louco, a gente é menosão Mas ainda bem que tem gente como você Que passa a vida um enquanto a gente é criança Às vezes as pessoas falam Isso nem vai, não vai importar nada Mas lá na frente você vai ver o que isso é Isso valeu muito a pena, né Bené? Falo pra vocês que é tudo ilusão A minha foi mais forte Vou botar o beat então Vou falar da ilusão até então Porque a ilusão minha foi Muita gente tem E é presa ainda Porque a minha ilusão foi Encontrar a tal felicidade Que todo mundo acha que ela pode estar em algum lugar Mas ela tá dentro de cada um E a minha foi achar que a ilusão tava dentro do copo Como eu falo no refrão da música A ilusão foi achar felicidade no copo A ilusão foi achar felicidade no copo E nessa trilha de espinho eu só saí ferido Como muitos se ferem Levanta a cabeça meu irmão A sete ponto Mas um dia se inicia Graças a Deus tá diferente A minha rotina nas antigas era foda Eu já fui envolvido O crime fez parte de mim Mas eu nunca fiz parte disso Dia em noite Noite em dia Madrugada era a doença Saudade Batia Eu só sei o que eu passei Cinco anos privado Mandando menciba E não tendo resultado A vida é um jogo De bate ou apanha Hoje você perde Amanhã Levante a cabeça meu irmão É Acorde pra vida E acate essa visão Até então De dois mano Que chegou abafando Falando de rima E também improvisando Tá rio, xangai Que já tá dos dias Cantando rap Aí pra periferia Trazendo coisas boas Coisas novas Evolução 2022, 2023, 2021 Tamo aí Passando a visão Mais uma vez Ela em xangai Pra vocês Uma vez saí na rua Fiquei muito assustado Coronavírus pegava No todo lado Passando em reportagem Não aguentava mais Vi uma reportagem Até falei que Incapaz Uma escola As grades Estavam soltas Todo mundo Se apoiando Mas caí lá embaixo Mas graças a Deus Seu paciente Ferrou Mas graças a Deus Lebrou Meu Deus Colocou a mão A minha mão Colocou a mão Você já sabe que o bagulho É louco Todo dia Faço minha oração Pedindo lá no céu Que o senhor Desça bem rápido E fala que eu sou fiel Me dê uma força Por favor Me sinto do brago Conta das vezes Já me sinto renegado Hoje tá mudado Graças a Deus Eu tô aqui Passando minha visão Pra todas as molecadas De aqui em diante Então preste atenção Eu não conto por dinheiro Canto pelo coração Porque eu sei que lá do outro lado Tem um monte de criança Que vai falar Um dia Eu vou ser quase igual Porque igual não tem Porque se sabe como é Você pode ser bem melhor Que eu na frente Mas você sabe Tenha muita fé De cabeça erguida Sabe como é Nas antigas era foda Bem que você falou Muitas das vezes Na mentira Era só pô-pô-pô Na reportagem Nem aguento mais Cada vez que eu olho Tenho vontade É de chorar mais O nosso mundo Tá caindo aos pedaços Mas se você colaborar Vai ficar mais fácil Mas você já sabe Como é que é É que daqui em diante Eu já boto mais fé Porque eu sei Que o mundo Vai dar mais avançado Você sabe Você tem uma noção do quê Para o menor Tá decidindo Sabe o que é Então vem da visão Às vezes você não sabe O que é Mas tem uns que sabem Mas já tem Se escutar o que eu vou falar A maioria Vai saber A importância Do bagulhador Você tá ligado Não é que eu vou falar A gente tem um pouco Nesse fogo Você sabe que o bagulho Do nosso mundo tá louco Não adianta falar Que limita em toda a terra Pode até ser Mas aqui A gente tem que fazer O papel de ter Tem que ter uma IGL A ajudar E saber sobreviver E saber sobreviver Fica assim Mais um pouco Pra vocês De Xangai E belém meu grau Agradecendo sempre Primeiramente A Deus Segundo a vocês Do outro lado Vamos embora